O Botafogo está no mercado da bola em busca de reforços pontuais. A diretoria entende toda a necessidade de qualificar o elenco para a sequência da temporada, ainda mais visando os próximos campeonatos bem mais difíceis do que o campeonato carioca. A torcida também cobra nas redes sociais por uma maior agilidade dos cartolas e já até indicaram alguns nomes. Nesta quinta-feira, 10, a jornalista Raisa Simplice informou que o Flamengo pode ser um grande concorrente direto para a contratação de um atacante que está na lista de reforços do fogão. Trata-se de Anderson, Lucas Nodar, da Rússia. A setorista publicou no site Goal que o rubro negro está avaliando o negócio. Lembrando que o internacional também está na disputa. Na mira de Inter e Botafogo, o Anderson é oferecido ao número Flamengo. O Anderson tem 27 anos e atua como ponta esquerda. Ele tem dupla nacionalidade, brasileira e belga. Nome é visto como interessante, mas o Casnodar impõe algumas exigências, disse Raisa Simplice em seu Twitter. O Botafogo considera o atacante como uma boa oportunidade de mercado, mas não fará nenhuma loucura financeira. Com a concorrência de outros times brasileiros, o Glorioso sabe que precisará agir rápido se quiser fechar um acordo com o atleta o quanto antes. Uma proposta deve ser formalizada muito em breve. O jogador quer retornar ao Brasil e seus representantes analisam todas as possibilidades de negócio. Quero atuar em meu país este ano. Estou muito motivado para isso. Algumas coisas têm surgido nos últimos dias e espero bater o martelo em breve para, enfim, atuar em um campeonato brasileiro. Que é um sonho, disse o atacante recentemente.